Está no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. E vamos ao destaque do dia, concurso público nacional unificado. O número de cidades que serão realizadas às provas é ampliado. E inscrições começam na semana que vem. Vamos tirar as principais dúvidas em uma entrevista ao vivo com a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Você também vai ouvir na voz do Brasil. 80 bilhões de reais para melhorar rodovias e ferrovias. O Ministério dos Transportes anuncia investimentos públicos. E aposta em parcerias com a iniciativa privada para promover mais mobilidade e condições para o escoamento da nossa produção. 740 milhões de reais em investimentos só neste ano. Alterações no selo biocombustível social, que prioriza a compra de matéria-prima da agricultura familiar, prevê mais geração de empregos e renda. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube. Foram divulgados hoje, agora há pouco, os editais para o Concurso Público Nacional Unificado, que vem sendo chamado de Enem dos Concursos. A ideia é que candidatos de todo o país tenham condições iguais de disputar as vagas na Administração Pública Federal, fazendo uma prova que será aplicada em 220 cidades. São mais de 6.600 vagas para 21 órgãos públicos. Hoje, nós vamos conversar com a Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre os detalhes previstos. E tirar dúvidas dos ouvintes da Voz do Brasil, que pretendem disputar uma dessas vagas. Boa noite, Ministra. Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Ministra, vamos começar, então, explicando o modelo do novo concurso. Ele traz um formato em blocos que dividem os conhecimentos específicos para cada área de atuação. A senhora pode explicar melhor como vai ser essa avaliação? Quais são os blocos? Então, a gente fez uma divisão. A gente tinha 21 órgãos, vários cargos em cada órgão. E a gente, em parceria com os 20 ministérios, na verdade, são órgãos e ministérios que estão participando, a gente definiu esses blocos temáticos. Então, são oito blocos temáticos. E a ideia não é por órgão, na verdade, é por especificação do cargo. Então, por exemplo, os engenheiros, mesmo de vários órgãos, estão concentrados em um bloco mais ligado à engenharia, exatas. As áreas sociais também estão em um bloco. Então, mesmo, por exemplo, o IBGE tem vagas em vários blocos diferentes, porque a especificidade mais das áreas estatísticas estão em um bloco, as áreas humanas estão mais em um bloco, as áreas de engenharia estão em outros blocos. Mesma coisa o INCRA, a mesma coisa o MAPA. E tem o oitavo bloco, que são os para cargos de nível intermediário, de nível médio, que não exige nível superior, que são basicamente para três órgãos, que é o IBGE também, que tem, inclusive, esses regionalizados pelo país, a FUNAI, que também tem cargo de nível médio, e também o MAPA, que tem cargo de nível médio. As demais áreas, os demais cargos e especialidades estão divididos nesses sete, dos demais sete blocos, que tem um pouco, depois a gente pode até passar a lista certinha, mas a ideia é um pouco isso, pelo tipo de especificação que aquela pessoa tem que saber, independente se ela vai estar em um órgão ou em outro. E aí vai ser, então, uma prova objetiva para todo mundo e depois mais essas provas específicas. Perfeito. Então, a gente vai ter todo o concurso, ele vai se realizar num único dia, em duas etapas. A parte da manhã, para as cargos de nível superior, ele tem uma prova objetiva igual para todo mundo, independente do bloco, e uma prova discursiva já específica do bloco. E na parte da tarde, ele vai ter provas, são mais 50 questões objetivas específicas do bloco. E dentro do bloco, a gente dividiu o bloco em cinco eixos temáticos, para poder ter dez questões para cada eixo temático. E aí o caso, assim, acho que as pessoas vão ter que ler o edital com calma, a gente vai ter lives para explicar isso com bastante calma. Mas, por exemplo, eventualmente, no mesmo bloco, você tem alguém da FUNAI e alguém do IBGE, por exemplo. Tem uma vaga para o IBGE e uma vaga para a FUNAI. Pode ser que o cargo do IBGE dê mais peso para um eixo temático, que o cargo da FUNAI dê mais peso para um outro eixo temático dentro daquele bloco. Assim, a gente consegue ter os conhecimentos específicos aferidos e também esse conhecimento, essa ideia de que todo mundo tenha um conhecimento básico para ser um servidor público também. Ministra, nós recebemos algumas perguntas de ouvintes da Voz do Brasil que também têm dúvidas em relação ao modelo em blocos. Vamos ouvir primeiro a Amanda Haddad, de Belém do Pará. Eu gostaria de saber em quantos cargos eu posso me inscrever em cada bloco e também se o conteúdo das provas de um bloco são iguais para todos os cargos. Maravilha. Amanda, né? Prazer, Amanda. Olha, todo mundo tem que se inscrever em um único bloco, mas pode se inscrever em todos os cargos que estão dentro daquele bloco. É claro que alguns cargos podem exigir uma formação específica. Pode ser, tem que ser um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um economista, um médico. Aí, obviamente, a pessoa só poderá se inscrever naquele para qual ela tem a formação. Outros cargos não exigem nenhuma formação específica. Então, todo mundo pode se inscrever para aqueles cargos que não exigem formação. Então, no limite, tem um bloco 7, por exemplo, ele tem 43 cargos. A pessoa, se em tese ela tiver possibilidade, ela poderia se inscrever nos 43. E aí, uma coisa muito importante para quem estiver se inscrevendo, é a ordem de preferência, né? Porque a gente vai, você vai escolher o bloco, essa é a primeira decisão. Dentro do bloco, quais cargos que você quer e dentro dos cargos, as suas especialidades também. E pode ordenar tanto o cargo quanto a especialidade. E aí, a gente vai poder depois fazer a alocação da pessoa sempre da maior preferência dela para a menor. Então, se ela tiver uma nota muito, muito alta, ela vai entrar na primeira escolha dela. Senão, ela vai para a segunda, para a terceira e assim por diante. Mas o importante é entender, cada um só pode se inscrever num bloco, mas dentro do bloco, em todos os cargos que ele tiver formação que permita se inscrever naquele cargo. A gente vai, a gente tem outras perguntas, inclusive, sobre parte da sua resposta. Mas antes, eu queria chamar o Jean Borges, de Uberaba, Minas Gerais, que também tem dúvidas sobre as inscrições nesse modelo de blocos de área de atuação. Vamos acompanhar a pergunta dele. A minha dúvida é quanto aos blocos. Se tem um limite de blocos que eu posso me inscrever e de cargos também. Por exemplo, se eu me inscrevo em um bloco X, eu posso me inscrever em quantos cargos dentro daquele bloco? Seria isso. Muito obrigado. Perfeito. Já então, cada pessoa só pode se inscrever num bloco. Inclusive, para a gente, isso é muito interessante. Como a gente organizou, como se fossem conteúdos programáticos, a pessoa tem que olhar dentro daqueles, se a pessoa tiver nível superior, dentre os sete que a gente pode acessar, qual que tem mais ver com a vocação dela? E aí, dentro daquele bloco, ele pode se inscrever no limite até todos os cargos que estão ali sendo ofertados. Claro que alguns vão exigir uma formação específica, e a pessoa, obviamente, o ideal é que ela não se inscreva para aquele pelo qual não terá formação no momento de tomar a posse. Então, é isso. Como eu falei, tem alguns que tem que ser médico, economista, engenheiro, antropólogo. Nesse caso, a pessoa tem que ter a formação. Mas nós temos vários outros cargos que não exigem conhecimento específico, e qualquer pessoa pode se inscrever, não exige, desculpa, formação específica, qualquer pessoa poderá se inscrever. Então, só para reforçar, todo mundo pode se inscrever num único bloco, mas dentro do bloco, em todos os cargos que ele puder e tiver a formação que permita ele se inscrever. Outro tema que gera dúvida é em relação à distribuição das vagas. Vamos ouvir a pergunta de Rafael Lima, de São José, em Santa Catarina. Eu gostaria de saber se eu não for classificada para o meu primeiro cargo de preferência, mas eu for classificada no segundo ou no terceiro, se eu ainda fico na lista de espera daquele que foi a minha primeira opção. Essa foi, então, a Rafaela Lima, de São José, em Santa Catarina, ministra. Maravilha, Rafaela. Olha, essa sua pergunta é excelente, porque acho que isso talvez seja a maior dúvida que existia desde o início que a gente está anunciando o concurso. Então, eu queria aproveitar que agora que o edital já está aí na rua, que a gente pode explicar com mais detalhes isso. Como a gente explicou, a pessoa vai se inscrever, vai botar a ordem de preferência. E, de novo, eu queria reforçar que escolher a ordem de preferência é essencial, porque a pessoa, em princípio, a gente vai tentar que ela seja alocada na primeira preferência. Se não, na segunda, na terceira, enfim, quarta. Se ela entrar, por exemplo, na quarta, ela continua no cadastro de reserva de todos acima. Da primeira, da segunda e da terceira. Essa é a dúvida dela, né? É, mas não fica nos abaixos. Ela sai do cadastro de reserva daquilo que, das preferências quinta, sexta dela, ela não fica no cadastro de reserva. Mas ela fica naqueles que são acima do que ela gostaria. Ou seja, havendo espaço, ela tendo nota para entrar nos cargos que ela preferia, ela será chamada mesmo que ela já esteja trabalhando no cargo para o qual ela foi chamada. Essa era, talvez, uma das maiores dúvidas de todo mundo. Todo mundo preocupado com isso. Ah, se eu opto por entrar num cargo que não era exatamente o que eu queria e depois abre vaga, eu perdi a oportunidade naquele cargo que eu mais queria? Não, não vai perder a oportunidade. E a gente, inclusive, publicou hoje um decreto, né? O presidente publicou hoje um decreto, porque a gente está mexendo um pouco nessa reserva, no cadastro de reserva, no que a gente está chamando de a lista de candidatos aprovados, para que a gente tenha realmente um banco de candidatos aprovados e possa fazer isso. Se a pessoa vagou naquela que ela estava mais preferindo, ela passa para lá e a gente terá alguém que vai substituir ela naquele cargo, alguém que também não passou naquele mais queria. Então, acho que com isso a gente vai garantir, claro, isso durante a validade do concurso, né? Terminada a validade do concurso, o cadastro deixa de existir e todo mundo fica onde está e só poderia mudar, eventualmente, fazendo um novo concurso. É, a senhora respondeu já parcialmente a nossa próxima pergunta, mas eu vou chamar, é o Rondinelli Dias, de Brasília, e ele também queria saber justamente sobre essa questão das vagas remanescentes do cadastro de reserva. Vamos ouvir a pergunta dele. A minha dúvida sobre o concurso nacional unificado é em relação aos excedentes. Sabemos que muitas pessoas não se classificam ali, têm uma nota boa, mas ficam um pouquinho além ali do número de vagas. E queria saber sobre a expectativa dos órgãos, de fato, chamarem mais pessoas além das vagas previstas no edital, tá bom? Claro, durante o período de vigência do concurso. Perfeito, maravilha. Então, o concurso vai ter vigência já prevista no edital por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. E a gente sabe, assim, como eu sempre explico, o cadastro de excedentes, né? Ele não necessariamente a gente vai conseguir chamar todo mundo. Porque a gente tem uma grande demanda, os órgãos, a gente não aprovou a quantidade de vagas que todo mundo queria, todo mundo queria mais vagas. Então, terá um pedido, provavelmente, desses mesmos ministérios para que a gente amplie e chame mais gente. Mas isso é uma decisão de acordo com o orçamento do ano e com a alocação, tentando ver onde é prioritário. É muito provável que as pessoas que passaram ali, não ficaram ali um pouquinho abaixo do... quase entraram, não entraram, sejam chamadas. É bem provável. Eu não posso garantir 100%, mas é bem provável porque nenhum órgão, as vagas que estão já garantidas, não são suficientes para preencher a demanda dos órgãos. Eles vão pedir mais, a gente vai ter que fazer avaliação, ver o orçamento e, provavelmente, durante a vigência do concurso, serão chamadas mais pessoas, muito provavelmente, em cada área, sim. E, por fim, temos o Anderson de Andrade, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Vamos ouvir a pergunta. Gostaria de saber quais são os critérios desclassificatórios do concurso. Olha, é muito importante também. Obrigada pela pergunta. Cada candidato tem que ter 40% nas provas objetivas somadas, tanto a objetiva geral quanto a específica. As duas somadas, ele tem que conseguir 40% dessas provas e ele não pode zerar a prova discursiva. Lembrando que, no caso do nível intermediário, a prova discursiva não é uma prova, é uma redação para quem é do nível médio. Nos casos dos sete blocos que são para as áreas temáticas, a prova discursiva é uma prova de conteúdo específico da área que ele está fazendo. Então, tem que ter 40% somada, todas as provas objetivas, e não pode zerar a prova discursiva. E uma coisa, claro, na hora de você ser, na investidura do cargo, na hora de você ser contratado, você terá que ter a exigência de formação pedida. Então, se alguém, por acaso, que não tem a formação, se inscreveu, e ele passa nas fases do concurso, mas na hora que ele for se apresentar para a inscrição, ele não tiver a formação, ele também não poderá ser, não poderá assumir o cargo. Importante isso, para as pessoas não ficarem se candidatando a vagas que elas não terão condição de assumir. Perfeito. O que acontece muito assim, alguém que está terminando a faculdade, se inscreve, e ele só precisa ter o diploma no dia da posse. Então, a pessoa que está terminando a faculdade agora, vai terminar nesse semestre, então, em agosto, terá o título, pode se inscrever. Quem não pode, é quem não tem a menor possibilidade. O ideal é que a pessoa que não tem nenhuma possibilidade de, no segundo semestre, ter o título, seria melhor que não se inscreva, onde ela não terá essa possibilidade da formação específica. Lembrando que nem todas as vagas exigem formação específica, e naquelas que são de livre concorrência, não exige formação, todo mundo pode se inscrever, tendo, claro, se é exigência de nível superior, tem que ter um curso de nível superior, no nível médio, tem que ter o nível médio finalizado. Muito bem, nós conversamos com a Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre o novo Concurso Nacional Unificado. Muito obrigada, Ministra, pela sua entrevista aqui, à Voz do Brasil. Muito obrigada, e eu queria só reforçar que essa é uma das inovações importantes que a gente fez, dando juiz ao nome do Ministério. E vamos continuar falando sobre o Concurso Público Nacional Unificado. Muita gente já está se preparando para as provas, que vão ser realizadas em 5 de maio. Apostilas e livros fazem parte da rotina da mineira Rita de Cássia Colares de Montes Claros, que vê a chance de entrar no serviço público aos 57 anos com o Concurso Nacional Unificado. Eu sempre corri atrás da estabilidade. Olha para você ver, com 57 anos eu perdi esperança, né? Não pode perder esperança. A gente tem que estar sempre correndo atrás, realizar seus sonhos. E uma novidade, Rita vai poder fazer a prova na cidade que vive, pois o concurso será aplicado em 220 municípios em todas as regiões do país. É uma oportunidade única. É um concurso com 6.640 vagas. Essas vagas são distribuídas em todo o Brasil e a possibilidade de acesso para todos os brasileiros. Assim como a Rita de Cássia, mais de 3 milhões de brasileiros devem se inscrever no primeiro Concurso Público Nacional Unificado. O concurso vai selecionar mais de 6.600 candidatos para 21 órgãos públicos. Os salários variam entre 3.700 a 23 mil reais. A taxa de inscrição será de 60 reais para vagas de nível médio e de 90 reais para nível superior. Estão isentos. Quem faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais? Aqueles que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, ou pelo Programa Universidade para Todos, o Prouni. Também não precisam pagar a taxa aqueles que realizaram transplante de medula óssea. Para a professora de curso preparatório para concurso, Suzeli Veloso, o momento é de estudar e se preparar para a prova que será realizada no dia 5 de maio. A gente tem conhecimentos que são básicos, língua portuguesa, a questão, a parte do direito constitucional, que é aquilo que é comum a todo e qualquer concurso seja em âmbito nacional, local e estadual. Isso tudo tem que ser diário, tem que ser em cima da parte prática. Já foi divulgado pelo Ministério anteriormente que as provas não vão avaliar o decoreba, elas vão avaliar efetivamente o conhecimento do candidato. As inscrições devem ser feitas pelo próprio candidato e apenas pela plataforma gov.br entre os dias 19 de janeiro a 9 de fevereiro. E é nesse momento da inscrição que a pessoa deverá indicar as carreiras que vão estar divididas em oito blocos. Será permitida a inscrição para mais de um cargo desde que no mesmo eixo temático. Para mais informações, basta acessar a página gov.br barra concurso nacional. Reportagem Gabriela Noronha. Quer saber o que o governo federal está fazendo pela sua cidade, seu estado? O site Comunica BR é um portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você e tem tudo em apenas um clique. Ao entrar na plataforma, você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido no seu município e quais recursos foram investidos nele. Acesse gov.br Barra Comunica BR Governo Federal União e Reconstrução Nos próximos três anos, o governo quer avançar ainda mais na infraestrutura de transportes no país em um investimento público que pode chegar a 80 bilhões de reais. A ideia é melhorar estradas, finalizar e criar novas ferrovias, investir em portos e aeroportos, dando mais mobilidade e condições de escoamento da nossa produção. De 70 a 80 bilhões de reais é o valor que o governo federal pretende investir em infraestrutura de transportes até 2026. O objetivo é dar continuidade ao trabalho de recuperação da malha viária e garantir investimentos para a conclusão de ferrovias, melhorias em portos e aeroportos, entre outras ações. O governo também vai fortalecer a parceria com a iniciativa privada. Estão previstos 13 leilões na área de transportes para 2024 em seis estados, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Concessões que podem injetar 122 bilhões de reais em investimentos privados por todo o país. O ministro dos transportes, Renan Filho, citou alguns projetos que devem ser prioridade este ano. A duplicação da BR-101 em Alagoas, a duplicação da 101 na Bahia, o acesso à ponte bioceânica na BR-267 lá em Porto Murtinho, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico numa rota pelo Mato Grosso do Sul, fundamental. No Sul, nós temos várias obras em andamento, obras super relevantes também. A BR-163 no Paraná está duplicando de Toledo a Marechal Rondon. O ministro Renan Filho também fez um balanço das ações em 2023. O Ministério dos Transportes pagou em obras cerca de 14 bilhões e meio de reais. A malha viária brasileira atingiu o índice de qualidade de 67%, o melhor patamar em sete anos. Com uma nova política de concessões, foram realizados dois leilões e lançados quatro editais. no ano passado, as ferrovias também tiveram prioridade, com a conclusão, por exemplo, das obras da Ferrovia Norte e Sul, que interligam os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo. A meta é continuar avançando e, para isso, até 2026, esse modal deve ter investimentos de quase 95 bilhões de reais em parcerias também com a iniciativa privada. Reportagem Cleide Lopes. O governo quer estimular uma maior participação dos agricultores familiares na produção de biodiesel. Para isso, vai reformular o selo biocombustível social. O selo garante vantagens tributárias para empresas que priorizam a compra de matéria-prima da agricultura familiar. Com o selo biocombustível social, os produtores ganham redução de impostos como PIS e COFINS e, em troca, priorizam a compra de matéria-prima de agricultores familiares. E as aquisições dessas empresas já geraram quase 7 bilhões de reais em renda para a agricultura familiar. Com a reestruturação do selo, o governo fortalece os requisitos para concessão e manutenção do instrumento. e amplia o leque de opções para a produção de biocombustível a partir de outras culturas, como a macaúba, que é abundante no nordeste do Brasil. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre a importância do selo para ampliar a produção de biodiesel. Vamos aproveitar as vocações da agricultura local e incentivar a produção de novas culturas com a consequente melhoria da renda e da qualidade de vida das famílias. Com a revisão do decreto, em conjunto com a antecipação do cronograma de mistura de biodiesel no diesel deliberado em dezembro de 2023, estamos criando uma oportunidade de investimentos da ordem de 740 milhões de reais já em 2024. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o estímulo a produção de biodiesel não vai prejudicar a produção de alimentos pelos agricultores familiares. Sendo cooperativo de agricultores familiares, podem potencializar a produção de alimentos, porque o desafio nosso é ter energia limpa e ter soberania alimentar. A produção de biodiesel é uma das estratégias do país na transição energética. A partir de março, o teor de biodiesel na mistura ao óleo diesel que é vendido ao consumidor passa de 12% para 14%. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O governo brasileiro acompanha e condena as ações de violência praticadas por grupos criminosos no Equador, segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. O Ministério monitora a situação e divulgou o número de telefone para atendimento de brasileiros que estão no Equador. O número é 619-82-600-0610 e recebe também mensagens pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A crise no país começou ontem com explosões em diversas localidades, o sequestro de policiais e a invasão de um estúdio de TV na cidade de Guayaquil. Os atos se iniciaram após a fuga de um líder criminoso e incidentes em seis prisões do país. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil Governo Federal e até amanhã. Boa noite.